A Autoridade de Proteção Civil Município Lixá distribui essa sana emergência para uma caída em Lima e a posta do Administrativo Maubarra, Município Lixá. A Autoridade de Proteção Civil Município Lixá verifica na distribuição de emergência para a comunidade de Sira em uma reta estragos roceã-nimbot e a suco-vato-vou no suco-lisadila, Município Lixá. Comandante Operacional de Proteção Civil Município Lixá, Inspetor-Chefe Manuel Maria dos Santos, para te informar, a Autoridade de Proteção Civil na direita base verifica no apoio à emergência para a vítima Sira, também a uma lima maqueta estragos roceã-nimbot. Consegue verificar e hoje a gente consegue verificar uma caída em casa de área dele e de suco-vato-vou no suco-vato-vou, não inclui o suco-vato-vou no suco-vato-vou no suco-vato-vou no suco-vato-vou. Agora, agora, vamos verificar a matança e vamos verificar o apoio à emergência e agora está distribuindo na Sira. Vítima Armindo dos Santos sente contente, não agradece a Autoridade de Proteção Civil, também beletou Sira e Nefatin, mas que em áreas remotas rodefotulam emergência para a vítima Sira. Uma lima nevejeta estragos compostos se a aldeia Liseico ia uma ida, a aldeia Mankibia, uma rádio, no rússi número 1, uma rádio, mas que tem estragos total no Ida-Celuc, at-kaman, que se liga-se, delcio de Jesus, para a RTTL. A tu reta informação factuais não atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo na mídia social Sira-Celuc. Tchau, tchau.